Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras no véu das cascatas ronco de trovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos Terra, planeta, água 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 Terra, planeta, água